o salve salve seus mitos estamos chegando aqui para mais um vídeo só aqui de free fire eu sou marcelo aponte seja bem-vindo aqui olha eu aí ó eu sou marcelo aponte seja bem-vindo aqui ao nosso canal se você não for inscrito já se inscreve e ative a notificação galera para você receber os melhores vídeos e os vídeos topzerem já agradecendo a galera que deixou o like no último vídeo e no final desse vídeo eu vou estar mandando salvo aí para você então assistir o vídeo até o final para você curtir tudo bonitinho saber de tudo aí que tá acontecendo chegou um novo calendário aqui no free fire cara muito da hora então não esqueça de assistir vídeo todo de curtir e de compartilhar e é claro né mano comenta qualquer coisa aí para a gente fazer aquela interação bacana tá vamos entrar no free fire hoje dia 19 de outubro agora é meia-noite cinco minutinhos que eu tô gravando esse vídeo notícia quentinha fresquinha acabou de atualizar mano então vamos ver aqui o que que tem olha só cara voltou essa incubadora animal que é incubadora perigo no parquinho cara que incubadora top mano e ela tá de volta o legal da volta dessa incubadora cara que eu acho que essas skins elas voltaram do mesmo jeito que elas vieram antes e isso é muito da hora porque assim ninguém sai prejudicado cara porque quando a skin que digamos veio lá no passe de elite ou não em algum evento ou até mesmo nem incubadora ela volta em outro evento que seja mais barato ou melhor ou mais fácil aí se torna chato né mano mas voltando do mesmo jeito que nem agora que ela voltou na incubadora mesmo apesar de que o preço aqui tá tá com desconto né o primeiro de 605 o giro 270 tá da hora se você não sabe qual quais são essas skins vamos entrar aqui ó o período de duração dessa incubadora é só de 7 dias tá e aqui dentro você tem a chance de pegar pedra para você usar na outra incubadora né tem os projetos aqui tá vamos entrar aqui ó vamos ver aqui ó então aqui tem elas e você pode trocar se você tiver é projetos aqui ó projeto dela que o projeto precisa de três ó você pode trocar se você tiver três desse outro aqui você vem aqui no caso eu tivesse três desse eu poderia trocar por um desse tá é as skins eu já tenho esse aqui que eu peguei na primeira incubadora que é o pacote coelho é o coelho sangrento coelhinha sangrenta né eu não vou mostrar não vou me aprofundar muito nos detalhes cara porque você entra aí no seu joguinho e dá uma olhada tá mesmo se você queira detalhar depois a gente te mostra aqui detalhadinho bonitinho olha só aí ó essa aqui é a segunda o pacote coelho explosivo e a terceira coelhinha atômica né e o pacote coelho atômico que é muito da hora mas essas essas 15 aqui cara são muito da hora não só as esquinas olha só essa essa jaqueta mano olha calça aqui da hora com esses lacinhos e o sapatinho também ó a botinha muito da hora né as femininas também cara olha essa blusinha que chique cara muito da hora a saia com coelhinho ali ó pendurado também da hora mano essa incubadora é top se você concorda comigo já dá um like doidão vamos nessa escolha Royale 17 a 23 a gente já falou que vem esse pacote do o o produtor né então é corrida de colecionadores tá tá terminando tá terminando né mano termina hoje dia 19 último dia para você tentar pegar aí o tênizinho e vai pegar também o pacote do comandante CL eu acho que comandante CL o nome desse aqui se não me engano a loja do tesouro aqui é o pacote Ops é o pacote comandante CL exatamente batalha das deuses o Sniff tudo isso que você pegar aqui mano só que isso é para que entendi mano é a gente que não tem que ficar só babando aqui esperando que o dia volte em outro evento concorda da like doidão só vamos vamos ver o que tem mais aqui ó faltam cinco dias a contar de hoje dia 19 cinco dias para chegada do novo modo que é o modo CS queimada ou seja contra squad queimada ainda não se sabe ainda como que vai ser bem direito esse modo mas eu vou dar uma pesquisada de hoje para amanhã para estar trazendo aí quem sabe se sabe no próximo vídeo então importante se inscreva e ativa a notificação para você não perder esse vídeo valeu a galerinha nova que tá chegando galera sempre eu trago o vídeo aqui meia-noite uma hora da manhã por aí e depois eu trago o outro durante a pela parte da manhã tá então se inscreve então você ficar por dentro o novo modo CS queimada né tem esses insígnios aqui parece que vai ser na faca mas eu acho que é porque tem armas aqui tá vai aumentar nesse dia 2410 aumentar três vezes o limite diário que vai ser você ganhar os fragmentos da memória do jogadorzinho lá de futebol com esse nome dele e também vai ter mais ouro aqui ó você ganhar mais ouro tá e mais pontos de experiência vão ser o modo ele vai ter seis times e só um vai ser ganhador vai ser acho que vai ser tipo um sei lá um contra squad com vários times acho mais ou menos isso né seis times em vez de ser só um contra um vai ser seis times agora não sei se vão cair os seis no mapa ou se vai ser um mapa fechado aí só no dia que a gente vai saber ou antes vou dar uma pesquisada aí para vocês Beleza vamos ver o que tem mais cara isso aqui tá muito insano eu acho que eu vou até voltar a fazer live na boia a gente fazer lá uma salinha personalizada vocês assistir a gente jogando e já ganhar isso aqui mano são cinco coroas você vai ganhar lá para o evento do dia do boia além de estar ganhando aí o caixinhas de arma cinco diamantes tá assiste ganha prêmios ó é olha essa máscara como que eles vão entregar isso eu não sei mano mas tem uma máscara aqui ó pensa maluco você ir na sua cidade com essa máscara aqui da hora né eu vou deixar o link do meu canal do boi aqui na inscrição você já vai lá já me segue para a hora que eu entrar na live a gente joga junto assistir todo mundo ganhar junto Beleza esse evento vai do dia 19 até o dia 25 doidão então vai lá o link tá aí no primeiro comentário fixado Beleza mas essas são as novidades de hoje galerinha espero que vocês tenham gostado vou aproveitar cara vou colocar minha skin do coelhão para todo mundo achar que eu peguei o coelhão agora tá ligado aí quem não conhece vai falar assim o cara já pegou o coelhão doidão lá o cara já de coelhão cadê meu coelhão cadê meu coelhão é o que tá na incubadora galera esse coelho que tá aqui na incubadora mano tem um pouco de skin né Eita doidão olha só aí ó a todo mundo já vai achar que eu peguei na incubadora doidão é é isso aí galera vou ficando por aqui para que você goste do vídeo se inscreve aí só e vem aí agora os comentários aí depois do então vamos mandar aqui os salves para galera né pessoal que eu tô aqui o último vídeo foi ser que eu peguei os ursinhos tá de goma vamos dar um aqui ó a propagandinha mano é muito importante que vocês assistam a propaganda de todos os vídeos tá porque assim tá na galera tá então por isso não pausa aqui agora vamos lá nos comentários não dá um like aqui que eu não tinha mandado um like no meu próprio vídeo doidão vamos ver aqui os comentários cadê aqui os comentários cadê os comentários cadê os comentários e eu que eu vejo que os comentários mano aqui tá meio doido esse trem que eu tô meio perdido aqui deixa eu ver se eu acho que onde é que tá aqui os comentários cara aqui comentários aqui e agora vamos ver que os comentários tá eles vamos ver aqui ó vamos ver aqui na ordem que tá aqui assim foram poucos comentários né então vamos ver aqui ó Francisca é Ribeiro que é o Artur Arturzão aí ó salve e amei aqui no seu comentário tá e likezão ó cadê aqui é gostei aí pronto vamos ver aqui é piada do Scano quero pedir para vocês passar no meu canal por favor Carlos Oficial Carlos pode deixar que depois a gente passa aí em likes a likezão aqui também amei beleza paizinho FF por favor o que que é esse por favor manda salve ô mano salvezão aí ó amei no seu comentário e likezão também doidão valeu obrigado Carlos Oficial também aqui eu amei também e um gostei também uhul é porque eu tô falando pelo PC mano aí por isso que os comentários ficam assim desse jeito mano tem poucos comentários por galera esse que não assistiu muito esse não gostou muito desse aí não mas tá aí o meu likezão viu galera então é importante se você comentar aí eu sempre procuro tá dando o amei procurado não gostei em todos os comentários Beleza esse vídeo aqui teve poucos mas a maioria de vocês sempre estão prestigiando aí sempre estão vendo aí todos os vídeos isso é muito bom isso incentiva sempre a gente a tá trazendo e é importante também vocês lerem também os comentários aqui a descrição da que eu sempre coloquei uma descrição no Instagram tá aqui o canal do meu mano Snatch Beleza e nos comentários comentários eu sempre deixo no primeiro comentário fixado sempre alguma coisa aí nesse aqui eu acho que eu não deixei não mas sempre eu deixo Beleza então é isso aí galera bem galera espero que vocês tenham gostado do vídeo esse é o vídeo aí agradeço a todo mundo que comentou no último vídeo Beleza eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus chegou a hora viu solta o som fui E aí e aí e aí e aí Obrigado.